A utilização de sistemas tecnológicos de reconhecimento facial poderá aumentar, alertam organizações da sociedade civil, que apontam demasiadas lacunas sobre este tópico no regulamento sobre inteligência artificial que a União Europeia prepara e que é o primeiro do mundo. O reconhecimento facial deverá ser usado em contextos muito específicos e sob autorização judicial, como por exemplo em caso de ameaça terrorista, mas poderá haver falta de controlo. O Parlamento Europeu defendia a proibição destes sistemas, mas acabou por aceder nas negociações e exigências de alguns Estados-membros para criar exceções. Foi o caso do governo francês que agora pretende usar a inteligência artificial para monitorizar atividades suspeitas durante os Jogos Olímpicos deste ano. Tal reforça os temores de práticas de vigilância em massa. O que podemos esperar é, potentei, um aumento no uso de sistemas de reconhecimento facial nos espaços públicos, especialmente quando esses sistemas são usados live. Então, a ideia de que, enquanto você está caminhando em um espaço público, indo para as boas, para a escola, para os médicos, para uma demonstração, que possam haver aumentos poderes para as agências de reconhecimento de lei para estar usando esta tecnologia de reconhecimento facial live para o que você está caminhando por tempo e lugar, onde você está indo. Contudo, o Parlamento Europeu defende que o regulamento assegura um bom equilíbrio entre a promoção da segurança e os direitos civis. Eu acho que é uma maneira muito boa que podemos balancear a integridade, mas também a segurança. E se nós tivéssemos essa técnica, então duas coisas aconteceriam. Primeiro, a sociedade dizia, por que a integridade de um terrorista é mais importante do que a segurança de nossos cidadãos. E, segundo, essa técnica continuaria a ser desenvolvida por outros países, especialmente por China. O texto final do Regulamento sobre Inteligência Artificial será votado esta sexta-feira ao nível dos embaixadores, que são representantes permanentes dos governos no Conselho da União Europeia. A falta de consenso levaria a uma nova fase negocial.